A expectativa é que a Alerj possa contribuir com o Estado do Rio de Janeiro de forma propositiva para continuarmos e acelerarmos a retomada do desenvolvimento econômico, social e sobretudo educacional. O Estado do Rio precisa angariar investimentos e nós precisamos que as políticas públicas sejam debatidas de forma séria. O Parlamento precisa cada vez mais ser propositivo.